Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, eu sou professora do Logos Concursos e eu quero conversar com vocês sobre as ocorrências dos últimos tempos no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Vivemos atualmente a quarentena e todos fomos pegos de surpresa, ninguém sabia como lidar. Do dia para a noite alterou a nossa situação, o nosso dia a dia, a nossa rotina e a gente ficou um pouco perdido. Principalmente vocês que estão estudando para concurso, ficaram nesse momento de indecisão, o que fazer agora, quais editais vão sair, como que vai funcionar, quando vai de fato voltar a ter os concursos, será que vão ser suspensos? São perguntas que a gente se faz diariamente. E eu queria dar para vocês uma dica, a gente nunca está preparado para alterar, a gente é acostumado com rotina, com cotidiano e qualquer situação, qualquer ocorrência que altera a nossa expectativa, a gente quando é pego de surpresa, a gente se decepciona, a gente acaba saindo até do que a gente estava acostumado a fazer e a gente acaba perdendo aquela rotina de estudos. Então, antes de eu passar para vocês as minhas dicas, eu queria ler um texto que eu acho que encaixa bem nesse momento. Acompanha comigo no slide. Disse que, mesmo antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira, o rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você apenas pode ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se o oceano. Por um lado é desaparecimento, por outro é renascimento. E por que eu trouxe esse texto para começar a passar para vocês essa dica? A gente tem o lado ruim das coisas. De fato, há uma suspensão por determinado período dos certames. A gente é pego de surpresa. A gente acaba atrapalhando um pouco as nossas metas de estudos, os nossos objetivos. Mas a gente precisa ver o lado bom. Será que a gente dedicando agora não tem mais chance no futuro da gente passar? Será que a gente não tem como usar esse período para a gente descansar, para a gente se conhecer, para a gente aprofundar em alguns temas que a gente sabe menos? Então, às vezes é bom a gente parar e buscar ver o lado bom daquelas coisas em vez de tentar apenas ver que é uma situação ruim no momento e que, de fato, há uma protelação nesses concursos. E eu trouxe para vocês dez dicas que eu acho que é de extrema importância agora para orientar vocês nesse período de estudo. Primeiro, vocês precisam ter a meta de vocês. Qual certame que vocês querem fazer? Independente de já ter o edital ou não, se está para sair esse edital, cria a meta de vocês. Pode ser que, passando isso tudo, saiam diversas editais de uma vez só. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, você precisa estar preparado se é o seu objetivo. Então, trace as suas metas. Depois disso, você cria a sua rotina e tem uns horários agendados para que você não fique perdido. E quando você cria essa sua rotina, eu quis dizer de um modo geral. Você precisa ter o seu tempo de distração, o seu tempo de praticar um esporte, que seja em casa, mesmo fazer algum exercício físico, ou mesmo tocando um instrumento musical, alguma coisa que também te traga um momento de lazer. Depois que você criou essa sua rotina e determinado horário, é seu horário de estudo, é de focar com seus materiais, você cria um cronograma. Para que quando você, quando chegar no seu horário de estudo, você não fique perdido por onde começar, qual matéria pegar. Porque ao menos, quando a gente tem muito tempo, tem a vantagem que você pode se dedicar. Mas se você não tiver um bom controle, se você não tiver se programado, ficando perdido e essas horas não vão ser tão rentáveis quanto poderia. Então, cria esse cronograma, hoje eu vou estudar determinada matéria, amanhã eu vou estudar outra matéria e cumpra. Claro que no início, se você não está acostumado a ter tanto tempo e até mesmo para você se organizar nessa nova fase, algumas coisas vão ficar pendentes. Se você não conseguir cumprir e se você não tiver um horário para pendências, você vai começar a apavorar com essa rotina e você vai acabar deixando de lado. Então, cria nessa sua meta, nessa sua rotina, um horário de pendências. Hoje eu queria estudar X páginas e não consegui. Amanhã tem o horário de pendência e eu vou estudar essas páginas. Porque quando você vê que você está conseguindo cumprir a sua meta, isso te anima. Você começa a fazer exercício, começa a acertar, isso te anima a ir adiante. E é indispensável que você pegue esse momento para fazer questões. Ali você consegue ver o seu ponto fraco, onde você precisa melhorar, qual aula que você precisa aprofundar, fazer um caderno específico. E para te auxiliar, isso é uma indicação minha, eu acho que ajuda muito. Fazer um caderno, pegar algumas folhas de erro. Toda questão que você errar, busca a justificativa. Por exemplo, você está fazendo uma questão de múltipla escolha. Não apenas olhe a que você acertou e passe adiante. Leia alternativa por alternativa. A, B, C, D, A, B, C, D, E. E veja se de fato você acertaria, considerando as outras erradas e sabendo onde está o erro da outra alternativa. Qual é o erro daquela alternativa que você não marcou. E eventualmente, se você errar aquela questão, coloque no seu material qual é a justificativa. A gente tende a aprender mais quando a gente erra até do que quando a gente acerta. Então é bom você utilizar essa técnica. E com esse caderno, depois que você anota o que você errou, você busca aprimorar nesses pontos. É exatamente a próxima dica. Aproveitar esse tempo, já que o concurso não está tão próximo, é aqui que entra o lado bom das coisas. Você vai conseguir aprofundar naqueles temas que você não tem afinidade alguma, que você tinha errado algumas questões e você tinha acabado deixando de lado. O concurso estava próximo e você não sabia como lidar. Tire esse tempo para aprofundar nesses pontos. Pegue esse caderno de erros, assista aulas e vai aprofundando nesses temas. Monte o seu caderno com esses temas específicos. Então a partir da aula, você tira dúvida, você vem, pergunta. E essa didática, essa dinâmica de estudos fica melhor quando você tem mais tempo. Então aqui você consegue aproveitar esse seu tempo livre e esse maior lapso de tempo até o certame. Como eu disse para vocês já, é indispensável que você busque algum momento de lazer. É muito importante que você também não apavore. Essa é a vantagem também do concurso não ser por agora. Você consegue conciliar o momento seu de distração, seja com algum instrumento musical, seja com alguma atividade física, com os estudos. E mentalizar coisas boas, como eu disse para vocês, de fato é uma situação imprevisível. Mas se você continuar pensando só coisas ruins, você acaba não conseguindo focar nos concursos. Então mentaliza coisas boas, mentaliza os editais que você quer. Busque, eventualmente, se não tiver esse edital ainda aberto, busque o último edital, leia as matérias que tem. Vai marcando quais você sabe, quais você quer aprofundar. Busque exercício desses pontos, desse edital, porque isso vai te ajudar. E outra dica importante também para mentalizar coisas boas e te ajudar nesse momento, é eleger apenas um horário para ver noticiário. Esse excesso de informação pode trazer mais ansiedade. Os noticiários estão frequentes, passando informações. É importante você ter essa informação? Você vai ter interesse em saber? Sim. Mas se você ficar o dia inteiro com o celular do lado, atualizando e buscando estudar, isso vai te trazer uma ansiedade maior. Será quando vai sair? Não pense nisso agora, pense em aprimorar os seus estudos, melhorar a sua técnica, para quando sair o edital, para quando chegar de fato a data da prova, você está plenamente preparado para essa prova. E por fim, a minha dica para vocês é que vocês precisam ser o maior incentivador de vocês mesmos. Quando vocês estiverem pensando coisas ruins, com essa ansiedade de quando vai sair o edital, quando vai ser a prova, você se incentive a estudar, a focar, e a seguir todos esses pontos. Assim, você vai estar plenamente preparado para quando sair o concurso do seu sonho. Obrigada e até a próxima!